Os moradores da rua do Valguimarães, no Jacintinho, entraram em contato com a gente mais uma vez. Nós já fomos lá outras vezes. A última foi no dia 31 de maio. O problema lá é um buraco na rua que só cresce, além de infiltração de água nas casas. Aí é prejuízo na certa. O William Stavares foi lá e traz mais uma vez essa história pra gente aqui. Nós estamos na rua do Valguimarães, no Jacintinho. E a reclamação da comunidade por aqui é essa que você vai acompanhar agora nas imagens. Essa cratera. Além dessa cratera que nós podemos acompanhar, já no finalzinho da rua, os moradores também falam sobre infiltração de água da chuva nas casas. Olha só o tamanho desse buraco. A gente observa que existem outras casas na parte de baixo. É um risco pra comunidade e um problema que tem atrapalhado demais os moradores. Por isso o jornalismo da TV para o Rio Sara foi chamado. E a gente conversa agora com o seu aparecido. Seu aparecido, sobre estes problemas que nós acabamos de citar. Tudo isso tem afetado os moradores há quanto tempo? Esse problema aí já vem há tempo, já entendeu? Já tem uns quatro meses já que vem com esse problema. Então, até agora, ele não tinha abrido essa cratera ainda que abriu aí, como vocês estão vendo. E além disso aí, essa infiltração, ela agora está atingindo a dentro de casa. A gente não dorme mais de noite, período de inverno. Então, é tirando água pra fora, porque já danificou o meu móvel aí, entendeu? A gente se acorda de madrugada quando vai olhar, a casa tá cheia d'água. Então, eu faço um apelo aí pra as autoridades competentes, CIFRA, seja lá o que for, que venham resolver essa situação. Agora é pra fazer o negócio certo que tem de fazer. Não é fazer paliativo, porque tá tudo danificado aí da frente do bueiro aqui, da caixa de canaleta, entendeu? Até aqui embaixo, a água entra todinha aqui na minha casa, na casa do vizinho, a casa da vizinha também aqui de frente. É uma manilha bem pequena, né, senhor Aparecido? Uma manilha pequena, é. Então, ela estourou, aí a água fica vazando. Então, quando chove, a gente não dorme mais, porque pra não ver a casa toda invadida de água. É verdade. E além dos vídeos que o senhor encaminhou à produção, a gente vai aproveitar agora, senhor Aparecido, pra entrar aqui na sala da casa do senhor, pra mostrar essa situação. A gente vai pedir licença aqui ao senhor, porque não é fácil pra quem mora na comunidade. Quando chove, a gente sabe que essa preocupação de quem mora em comunidade carente aumenta. Aqui já na entrada da casa, a gente observa a parede muito molhada, olha só, toda molhada, mofada. O mofo tem, em todo esse trecho que tá sendo mostrado pra o Pereira. Na parte de baixo, a gente já observa que tem essa parte aqui quebrada. Do Jacintinho, o William Chavares. William, muito obrigado. Ó, nós entramos em contato com a Seminfra e estamos aguardando até agora uma resposta sobre esse problema que a gente acabou de mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.